Cinco dias depois de tentar matar golpes de faca, o namorado da enteada, o eletricista José Raimundo Adonias Conceição, compareceu, acompanhado de um advogado, à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ao ser interrogado pelo delegado Alcino Ferreira Júnior, ele explicou que motivou o crime. Alegou que não concordava com a relação e a mãe, me parece, também não concordava e por esse relacionamento ter se mantido, eles acabaram se encontrando em outras circunstâncias onde o próprio padrasto disse que se sentiu de alguma maneira ameaçado por conta de ter eventualmente sido seguido ali, porque moram no mesmo bairro, na mesma região. E no dia do ocorrido, ele acabou chegando na porta da casa da família e o padrasto chegou ali também no mesmo momento e acabaram discutindo, tiveram uma discussão, entraram em luta corporal e o padrasto, armado com uma faca, acabou desferindo, né? Alguns golpes ali que causaram as lesões na vítima. José Raimundo Conceição é o homem de camisa branca que aparece neste vídeo em luta corporal com Danilo Marques Magalhães, de 27 anos. Quando o jovem cai, o acusado saca uma faca e desfere pelo menos três golpes na vítima. Na sequência, José Raimundo foge neste carro. O crime aconteceu na manhã de sábado, na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães. Danilo Marques, a vítima, é o namorado da enteada de José Raimundo. A jovem tem 25 anos de idade. Durante o interrogatório aqui na sede da Delegacia de Homicídios, o eletricista confessou a autoria do crime. Mas, como estava fora do período de flagrante, foi liberado logo em seguida. O inquérito do caso deve ser finalizado nos próximos dias. Agora é terminar esse inquérito, caminhar para a justiça e vamos ver o que vai ser feito daqui para frente. A princípio é vislumbrada uma tentativa de homicídio, mas vamos ver que circunstâncias de fato que vai ser analisado esse crime. A princípio é vislumbrada uma tentativa de homicídio, mas vamos ver que circunstâncias de fato que vai ser analisado esse crime. A princípio é vislumbrada uma tentativa de homicídio, mas vamos ver que circunstâncias de fato que vai ser analisado esse crime. A princípio é vislumbrada uma tentativa de homicídio, mas vamos ver que circunstâncias de fato que vai ser analisado esse crime.